E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui mais um modzinho bacana, bem simples, bem rápido o vídeo, é só para divulgar mesmo, algo que eu achei muito engraçado e a ideia eu achei que foi muito boa, né, que é uma skin do Sidney com uma fantasia de golfinho, né, uma versão ainda beta, né, mas que ficou bem legal, ó. Então, eu fiz o download, adicionei no skin selector e tá aqui com o nome, ó, CJ Dolphin, que é o CJ com a roupa de golfinho, tá, é algo que não se vê facilmente, não tem, esse tipo de modificação não é fácil de se ver, esse tipo de coisa pro CJ, né, você vê várias roupas normais, padrões de, como bonés, calças, tudo novo, mas roupas assim, tipo fantasias mesmo, igual está aqui, é, essa daqui é a primeira que eu estou vendo que eu conheço, tá, não estou lembrando até o momento de nenhuma outra modificação que coloque alguma tipo de... Acho que, a não ser a fantasia lá, original lá do vendedor lá, que é toda amarelinha, do jogo mesmo, original, mas assim, tipo golfinho, animais assim, ó, eu achei bem engraçado, ó, e tá até bacaninha, né, O cara tirou a roupa do CJ, toda a roupa, né, deixou ele só de cueca e adicionou essa fantasia de golfinho aí, que eu não sei porquê, né, mas o CJ tá de cueca, ó, e ficou bem legal, né, eu achei bem engraçado Isso me lembrou o... o... o God, né, o God of War do Kratos, a versão 2, né, do God of War 2, quando você salva o Kratos lá, o jogo, né, o Kratos libera roupas extras, né, que tem a do açougueiro, tem um... tem um outro lá, que eu não me lembro, E tem a do peixe, a do peixe lembra muito essa daqui, muito assim, do... o estilo da roupa, né, que você só vê só a cabeça do Kratos e ele vestido com a roupa de peixe Isso no God of War 2, tá, então, eu achei bem legal essa ideia aqui, ó, vou compartilhar com vocês, ó, é novo esse daqui, acabou de lançar, eu já tô postando até um vídeo E eu tô postando vídeo porque também, além da skin, vai vir junto o veículo do Golfinho, tá, ela substitui aqui, ó, ó, GSXR 750S, até até não nome, ó, a moto do Golfinho E são duas, tá, vai vir duas versões, vai vir esta moto aqui, desse Golfinho, e uma outra aqui que também vai tá com o nome PCJ600, mas eu renomeei pra BF400 Só para demonstrar pra vocês aqui, ó, no mesmo vídeo, tá, você pode subir em cima da moto, ó, e você vai pilotar Essa daqui, ó, essa daqui, o detalhe nela, é que ela não tem o... as rodas, tá, é só a estrutura do Golfinho A outra ali, ó, tem as rodas com os golfinhos pequenininhos que fica girando, ó A ideia, só Né A não ser que ele montasse um jetski com esses golfinhos, talvez ficaria mais legal, né, porque não dá, ele teria que mudar a estrutura aqui para montar num jetski Mas olha aí, ó, os golfinhos girando, ó, ele adaptou, né A ideia que ele teve aqui pra prazoeira, ó, foi legal E é isso aí, galera, o link de download direto na descrição do vídeo Você já vai cair direto na página aí do GTA Insight, no link do autor original, tal E a moto aparece, ó, estacionada, ó, nos golfinhos, tal Você vê que o rabo, a estrutura da moto, ó, o rabo, ela... ela balança aqui, né, ó O rabo do golfinho da moto, que eu falo Representando a suspensão traseira da moto Tá Pro Sidney ficar zoando aí, ó Beleza, então, galera Se quiser só... Nadar com o Sidney com a roupa aqui Né, apesar que vai ser o CJ mesmo, né, ó Olha aí que legal Ai, 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 é cada ideia que os caras inventam que é muito legal, né Só o GTA San Andreas mesmo Tá, então o link de download direto, tá, vocês esperem os 5 segundos de sempre lá Só pra poder dar uma ajudinha de milésimos de centavos aí, que não dá quase nada Mas é a única coisa que eu posso fazer Pra me continuar Vocês ajudam aí Mais um link direto, tá Toda a skin Só pra lembrar Toda a skin de mulheres que vocês veem, ó Essas skins de mulheres aí que vocês veem Eu utilizando no meu canal Todas essas skins Eu faço download delas, ó Essas skins aqui da Michelle Dessas mulheres aqui Algumas eu mesmo edito, né Mas as originais, ó Essas Eu faço download do... Lá nesse mesmo site No GTA Insight, tá Entra na seção na GTA San Andreas Procurem na seção Que de somente skins Aí vocês vão passando página por página Vocês vão ver milhares de skins lá De mulheres assim Porque hoje em dia As skins tops de mulheres assim Eu acho bem mais legal Né Parece que já tá tendo Tem um projetinho aí Umas coisinhas aí pro GTA 6 aí Da nova geração lá do Playstation 5 E o novo Xbox Parece que o novo protagonista Vai ser uma mulher, né Alguma coisa relacionada aí com Parecido com a história do CJ aí, né Porque... Vale a saber Tudo... Tudo aí não passa de boatos, né Mas... Por quê? Mas... As skins O importante é as skins Eu faço tudo download Desse mesmo site Tá tudo lá no site GTA Inside Beleza Então, galera Então... Fui!